Let me hear the beat roll Não se tenta encontrar tudo o que sobra Põe junto a parás, minha coração Que outro alguém quebrou Que deixa maluas Que preocupa com o pecado de bom Tem ganha de ficar, mas eu não vou Consiste o flow, mas tem que ir Que deixa passar tudo pra trás Ainda é cedo demais Se gostar de mim, bom Entendi, por favor Não vai, não vai, devagar Põe mais devagar I don't wanna fall Please don't make me fall Oh, 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 oh In love again Boa boca e bucce rossa matam Geto cutanina Forti bui bonita Minina Minina Polos ben de luar Banco secchi buda Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Preta fin da veranina Aqui Deus, pois não vai, não vai, não vai, não vai, devagar I don't wanna fall I don't wanna fall Don't wanna fall Again Oh, 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 oh Please don't make me fall Don't make me fall Fall In love again Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só tempo que dá cura Toda uma ruas De coração De coração Late Tinha coração In love again Oh, oh, oh Oh, 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 oh I don't wanna fall Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yeah Please don't make me fall Oh, oh, oh Don't make me fall Oh, oh, oh Don't make me fall Oh, oh Don't make me fall Don't make me major Yeah, yeah Divagar Divagar, waver Divagá, 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 Divagá Amém.